Não tenho feito vídeos, praticamente, porque, nem sei, não tenho tido tempo e para ser sincero não tenho tido muita vontade, porque agora vem a época de exames, trabalhos, começa a ser um bocadinho difícil. No entanto, estou a pensar a lançar um vídeo, pelo menos uma vez por semana, para mostrar este processo todo que ando a fazer, deste cut. E hoje eu queria vos falar sobre a alimentação que eu tenho feito e porque é que tenho feito assim, e muita gente não entende porque eu vou fazer isto assim, mas já começa a ser mais frequente ver isso. Então, como vocês se veem nos meus vídeos já puderam reparar, que eu faço uma dieta flexível, ou seja, eu, de acordo com as minhas macros e com as minhas calorias e com os alimentos que eu vou ingerindo, eu vou jogando um pouco durante o dia e, basicamente, vou comendo aquilo que quero. Muita gente ainda é do pensamento que apenas deve comer frango, batata, arroz, massa, pescada. Muita gente ainda é preto e branco e pensa assim, eu, felizmente, como estou a entrar neste mundo, já estou a acompanhar três pessoas e a minha justificação para eu dar desta forma a alimentação às pessoas, eu, se for no futuro, serei um personal trainer, ou um instrutor, ou whatever, mas quero ter bases, pelo menos, de alimentação e nutrição. E, então, tenho estudado para isso, tenho lido muitas coisas. Então, eu prefiro mil vezes que a pessoa saiba o que está a ingerir, não tenho a ser eu a dizer o que ela vai comer, as horas, o número de refeições que ela vai ter que fazer, porque isso, para mim, não faz sentido. Se me tessem em mim, durante, e nem digo um mês, mas digo uma semana, olha, tens que fazer esta refeição, 100 gramas de batata doce, mais 100 gramas de frango, ao meio-dia, depois, passado duas horas, vais ter que fazer 200 gramas de batata doce, com 200 gramas de frango, eu ia ficar farto, passado uma semana ia desistir da dieta, e ia ser bastante, bastante mal. O que é que eu prefiro? Eu prefiro dar a hipótese à pessoa de escolher a sua alimentação, de ela fazer o bem entender, dentro, claro, do que está certo, do que está correto. O objetivo é que a pessoa coma bem e coma aquilo que gosta, no entanto, terá a comer sempre limpo. Limpo. E, preferencialmente, alimentos que sejam mais nutritivos do que outros. Mas isto não impede que não se façam as famosas cheat meals que toda a gente fala. Se forem perguntar, tanto é algo que faz cheat meals? Sim, faço, outros dias. E não vejo problema nisso. Aliás, eu nem chamo de cheat meals, eu chamo de comida. É que eu estive. Bem, mas está para eu dizer, eu prefiro que a pessoa, mil vezes, que a pessoa escolha aquilo que quer comer, adequo o seu horário e a sua alimentação, de acordo com o seu dia, eu deixo isto sempre ao critério da pessoa. Porquê? Porque, se vocês imaginem duas pessoas diferentes, eu dava uma dieta de uma semana com uma dieta restritiva, vais ter que comer isto, vais ter que comer aquilo, a essa pessoa durante uma semana e fazia este método de dieta flexível e ensinava a pessoa a contar as calorias e os macronutrientes à outra pessoa. Ao fim de uma semana, se eu parasse de acompanhar essas pessoas, quem é que estaria mais preparado, ou melhor preparado, para o futuro? Seria a pessoa que apenas fez uma dieta de frango, batata doce, arroz e pescada? Ou seria aquela pessoa que, ao menos, sabe contar as calorias, sabe o que vai comer, sabe o que são proteínas, hidratos, gorduras, sabe o que é fibra? E é isto que eu quero transmitir, porque eu prefiro mil vezes, lá está, mil vezes, eu prefiro mil vezes, esteja educada para tal, e que ela chegue lá, no início, comigo, eu vou estar a acompanhá-la, vou estar a ensiná-la o que é que ela tem que fazer e como é que as coisas funcionam, mais ou menos, porque eu não sou nenhum expert, mas como é que as coisas funcionam mais ou menos, mas a partir daí, a partir de uma altura em que a pessoa percebe o que está a comer, o que deve comer, o que não deve não comer, o que são as calorias, qual é o objetivo diário, qual é o objetivo semanal, quando a pessoa perceber isto, a pessoa já não precisa de mim e pode-se ir embora. O que acontece com aquelas dietas restritivas é que a pessoa fica dependente do profissional que a está a acompanhar, fica dependente e um dia que, por alguma razão, passado 3 meses, tem-se ir embora e até lá teve um trajeto bastante bom, perdeu peso ou ganhou muita massa muscular, não interessa, passado desses 3 meses, por exemplo, essa pessoa vai ficar à toa. Até lá, aprendeu a comer frango, batata doce, arroz e pescada. Não estou a dizer que seja errado, mas estou a dizer que se vamos preparar as pessoas para o futuro e se queremos um futuro diferente daquele que vamos ter, em princípio, que é a obesidade a montes, se queremos isso, é pá, educar as pessoas, com uma alimentação, se as pessoas já não querem comer bem, isso é problema delas, mas ao menos educá-las a saber como comer. E esse é o meu objetivo quando faço os acompanhamentos. Eu queria apenas partilhar isto porquê. Por quê?